Como é que a gente faz para deixar os últimos dias úteis do mês, exceto feriados também, tá bom? Vamos ver aqui como é que a gente faz isso. Bom, eu tenho aqui uma tabela de calendário, na verdade eu fiz com o Auto Generate, ele tem algumas datas aqui. E eu vou querer sempre pegar o último dia útil do mês. Para você já matar sábado e domingo, você pode estar utilizando a função weekday, tá bom? Então eu vou duplicar aqui, vou trazer aqui a data, vou colocar a função weekday. Então, weekday. Vou dar um aplicar. Aqui a gente já tem sábado e domingo, tá? No caso do meu clique, que é em português, nesse aplicativo, ele traz aqui sábado e domingo. A gente pode estar matando esses dias da semana com essa função aqui na nossa tabela de calendário. E depois pegando a data máxima apenas sem esses dias da semana, tá? Aqui nessa tabela, vamos eliminar então sábado e domingo. Vou criar uma outra tabela já filtrando ela. Então vou colocar aqui calendário 2. load, asterisco, residente, calendário. E a gente começa eliminando sábado e domingo, né? Not match, weekday, sábado e domingo. Vou carregar os dados. Observe que já ficou com 64. A gente já tinha que eliminar aqui o sábado e domingo, né? Que eu esqueci de dropar a tabela calendário aqui. Então, drop table, calendário. Que eu vou ficar só com essa calendário 2. Afinal de contas, já está com a regra que eu preciso. São 64. Ó, já dropamos todos os sábados e domingos, tá? Vou pegar alguns dias aqui como feriado. Então, por exemplo, como eu quero o último dia, né? Dos meses. Vou pegar aqui dia 28 do 2. Como se fosse um feriado, tá bom? Então, eu vou trazer aqui, por exemplo, uma tabela de feriado. E essa tabela de feriado, eu vou colocar ela como se fosse um date, ou um date 2, antes da tabela calendário 2, tá? Então, eu vou carregar aqui, ó. Feriados. Load. MakeDate. Opa. MakeDate. 2022,02,28. Isso aqui é um feriado. Ok. Então, auto-generate. 1. E vou colocar aqui como date também, para bater os dados de dual. Legal. Dia 28 é feriado, e eu quero eliminar ela dessa tabela calendário 2 também. Como é que eu faço aqui? Eu carreguei a tabela de feriado antes, tá? Então, eu posso dar aqui um end, not exist, aí eu vou colocar aqui, ó, field name, e depois a expressão. No caso da field name, eu posso colocar aqui feriado. E a expressão que vai comparar aqui com essa tabela vai ser a data. Aí, nesse caso aqui, eu já vou querer dropar, né? O dia 28. Deixa eu dar um drop table de feriado também. Drop tables. Vírgula feriados. Beleza. Aqui já não tem mais o dia 28 do 2. 28 do 2 já foi eliminado. Agora, vamos trazer o último dia útil, né? Que seria o último dia útil desse calendário. A gente já fez as regras da eliminação dos dias da semana. Então, aqui, eu vou trazer a data como último dia útil. Vou continuar trazendo a data. E vou colocar aqui a regra de mês. Então, vou colocar aqui um month start data. Isso aqui vai ser o meu mês. Eu vou dar aqui... Eu já tenho essas regras, né? Da eliminação. Vou dar aqui um group by. Agrupado por mês. E, por fim, a gente coloca a agregação aqui, porque só interessa a data máxima, né? Do grupo aqui do mês. Então, o último dia útil do mês. Vai ser a minha data. E, a partir disso, com essa tabela aqui, eu posso fazer uma flag na tabela calendário principal. Se for o desejo, né? Para filtrar controle de estoque, ou o que você queira pegar, referente ao último dia útil do mês. Tá bom? Aqui eu trouxe quatro números. E seria o último dia útil de cada mês. Que a gente pode marcar aqui, ó. 25 do 2, 31 do 3, 29 do 4 e 6 do 5, né? Porque a data de hoje é 8 do 5. Tá bom? Foi uma dica rápida aí. Espero que tenha ajudado vocês. Desejo a todos muito sucesso. Até o próximo vídeo. Valeu!